Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar com você sobre algo que eu acho fundamental, incrível e que pode mudar a sua vida em menos de 30 dias. Bom, tem um filme muito legal, antigo na verdade, mas teve regravação e agora eu vi que o YouTube está fazendo uma nova série, que é o filme do Karate Kid. Lembra do Karate Kid? O Karate Kid era interessante porque era um gurizinho, um menino lá, que ele apanhava na escola, mais ou menos, ele mudou de cidade, ele ia aprender a lutar. E aí ele viu os coleguinhas dele lá aprendendo 17 golpes diferentes, pula, vira e tal. E ele, e ele, só aprendia um ou dois golpes. Sabia bater ali, bater aqui, ele dizia, mas professor, eu preciso aprender mais golpes. O professor dizia, não, você tem que ficar muito bom nesses dois golpes. E ele insistia e tal, depois ele aprendeu mais outros e tal, mas ele ganhou o campeonato. O que que isso nos mostra? Qual a teoria que tem por trás disso? Por que que fazem isso? A mensagem, na verdade. Pra que você entenda que você não precisa fazer muitas coisas boas. Você precisa fazer algumas coisas perfeitas, tá? O que que isso, na prática, como é que isso funciona, na verdade? Funciona no seguinte. Tem gente que diz assim, Marrone, eu quero emagrecer. De beleza, cara, vai lá, tu tá numa academia, tu tá fazendo atividade física. Não, eu tô fazendo atividade física já. E eu tô fazendo, me alimentando legal com nutricionista. Cara, show de bola, tu vai emagrecer, não tem erro. Aí daqui a duas semanas o cara me diz assim, Bah, Marrone, parei com aqueles negócios lá, mas assim, ó. Tô fazendo um projeto agora numa clínica que, cara, eu vou secar. Cara, beleza, vai lá, tomara que dê certo. Aí daqui a três semanas o cara diz, não, Marrone, seguinte, ó. Parei com aquele esquema lá, agora eu tô no jejum. Cara, dezesseis horas de jejum, quatro vezes na semana, tá show de bola. Cara, com certeza dá resultado. Aí, um mês depois, dois meses eu vejo ele, não, Marrone, que assim, ó, agora eu mudei. Tô tomando uns remédios que o endócrino me deu, cara, agora vai ser perto. O que essa pessoa tá me mostrando? Que ele não quer fazer o que tem que ser feito. Ele tá buscando uma fórmula mágica, entendeu? Tá buscando um remedinho que emagreça ele comendo. Gente, isso não vai acontecer. Se acontecer, não vai ser saudável. É igual ganhar dinheiro sem ter mentalidade de dinheiro. Toda hora eu vejo gente aí que é milionária e tá endividado. Toda hora a gente que vem no Mega Sena, no Totobó, no que for, trifácil, trilegal. E fica pobre, porque a pessoa não se preparou pra aquela vida que ela quer ter. Então, pare de buscar aquele conhecimento que você não precisa. Vou dar alguns exemplos fáceis. Fáceis aqui pra gente começar, tá? Você me diz assim, Marrone, eu quero emagrecer. Preciso emagrecer 90 quilos, me ajuda? Com certeza. Qual o primeiro passo? Planejar a sua alimentação. Mas, Marrone, como é que eu faço isso? Vai no nutricionista e segue o que ele vai te dizer. Ah, mas é que eu achei que o nutro não era tão bom. Segue o que ele vai te dizer. Mas eu vi na internet que eu posso colocar. Esquece. Só segue o que ele vai te dizer. Pronto, Marrone, já fiz tudo que eu podia fazer. Eu não perco mais peso comendo o que ele me diz. Ótimo, agora eu passo dois. Provavelmente ele vai te dizer. Vá em um nutricionista. E solicita um endócrino, quer dizer. Ele vai te ajudar a pedir exame e tudo mais. Beleza. E o próximo três? Se inscreva numa academia, numa matriculia. Beleza. E o passo quatro? E o passo cinco? Um passo de cada vez. Marrone, eu quero ser milionário. Beleza. Sabe qual é o primeiro passo? Guardar no mínimo 10% do que você ganha. No mínimo. Mas Marrone, eu não consigo. Então esqueça de ser milionário. Primeiro a sua vez tem que ser economizar. Guarde 10% do que você ganha. Mas Marrone, um cara falou que eu tenho que aplicar. Guarde 10% do que você ganha. Não, mas eu vi um vídeo que eu tenho que aplicar em criptomoeda. Guarde primeiro. Guarde. Tenho o hábito de viver com menos do que você ganha. Marrone, eu já consigo. Está sobrando 15%. Ótimo. Esse cinco que sobrou agora você aplica nessa tua ideia maluca aí. Mas guarda 10%. Mas eu ganho mil reais. Guarda 10%. Mas eu ganho 70 mil reais. Guarda 10%. Por quê? Isso é um hábito. Isso é um hábito que você vai levar pra sua vida inteira. As pessoas estão buscando curso de como ganhar dinheiro com criptomoeda. Aprenda a viver com o que você tem. Marrone, eu quero ter um relacionamento bom. Eu nunca tive. Minhas oito últimas mulheres. Meus oito últimos casamentos deram errado. Beleza. Aprenda a se comunicar. Não, mas é que minha mulher é muito difícil. Só aprenda a se comunicar. Depois você vai pro próximo passo. Marrone, eu quero abrir um negócio. Cara, eu vim que dá pra ficar rico usando a internet. Meu Deus do céu, tu não tem ideia. Beleza. Continue trabalhando no que você está trabalhando. E faça o seu segundo negócio, o negócio digital aí. Dar a mesma renda que você tem hoje. Não, Marrone, a minha ideia é assim, eu vou me demitir, vou pegar o dinheiro. Não. Faça com que o seu segundo negócio dê a mesma renda que o seu primeiro. Quando isso acontecer, tu vai pra fase dois. Não, é que eu tô com uma ideia que assim, eu vou contar pra uma pessoa, nós... Não. Seu segundo negócio tem que dar a mesma renda que o seu primeiro negócio. Quando isso acontecer, você me chama e a gente conversa. Por que isso é importante? Que é pra você entender que assim, sabe aquele livro de nove e noventa? Sabe aquele vídeo do YouTube do Flávio Augusto, do... Deixa eu pensar mais alguém aqui, do Leandro Karnal. Aquele vídeo pode mudar a tua vida. Só aquele vídeo. Aquele vídeo do Tiago Brunet pode mudar a tua vida. Esse vídeo pode mudar a tua vida. Só esse vídeo. Tu não precisa ficar oito horas estudando por dia se tu não coloca em prática. Inverta isso. Estude cinco minutos e coloque cinquenta e cinco em prática. Só isso. Só isso que eu te peço. E eu tenho certeza que vai dar resultado. Bom, no vídeo do Marrone, ele falou que eu tenho que guardar dez por cento do que eu ganho. Vou guardar. Tô guardando. Daqui a um ano, tu vai ter um dinheiro. Tu vai achar um consultor financeiro. Vai dizer, cara, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu já guardo dez por cento do que eu ganho. Vai dizer, nossa, cara, show de bola. Parabéns. Tu já tá lá no outro nível. Como assim, se eu só guardo dez por cento do que eu ganho? Vai dizer, exatamente. O hábito de guardar é a parte mais difícil. Aplicar quando você tem dinheiro é fácil. E sair das dívidas. Entende? Se você for fazer uma terapia de casal para o seu casamento não acabar e tu vai dizer, olha, eu aprendi lá atrás com um cara que eu tinha que conversar com a minha esposa. Então, todo dia de manhã eu pergunto pra ela, amor, o que eu posso fazer hoje pra ser mais feliz? E quando a gente vai dormir eu pergunto, amor, eu fiz alguma coisa hoje que tu não gostou? Só isso. Ele vai dizer, nossa, tu já faz isso? Sim, eu já faço isso. Meu Deus, tu já tá muito evoluído. Por quê? Porque tu fez o básico. Tu quer abrir um negócio. Tu foi num curso de como vender um milhão e sete dias. Aí tu vai lá e vai dizer assim, olha, eu já tenho um negócio que eu trabalho duas horas por dia e que ele me gera uma renda de dois mil por mês. Como que eu faço pra gerar ideia? Você vai dizer, tu já faz dois mil sozinho? Sim, eu já faço dois mil sozinho. Nossa, tu já tá num outro nível. Entende? É igual um carro. Pra tirar o carro do lugar, deve gastar uns 70% da gasolina que tu usa pra dirigir. Sabe por quê? Porque há muita força pra tirar o carro daquele lugar. Pra fazer um avião decolar, tu gasta mais gasolina do que quando tá lá em cima. Por quê? Porque a força pra tirar aquele monte de ferro do chão é muito maior do que pra poder planar ele lá em cima. Então entenda que o seu trabalho está no início. Não fique se apegando a ideias mirabolantes. Não, comprei um livro, eu comprei um curso, o cara é meu mentor, aí eu faço parte de um grupo, esquece. Compre o livro, leio o livro e coloque em prática. Pronto, já tô tendo o resultado que o livro prometeu. Agora tu compra o curso do cara. Agora tu tá tendo o resultado que ele prometeu. Agora tu procura o outro cara. Não fique procurando um monte de gente pra que algum desse concorde com as tuas ideias idiotas, porque não vai dar certo. Se algum concordar, ele só quer te agradar e não quer que você tenha resultado, tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.